Aplausos Terça-feira passada nós tivemos uma reunião em Brasília dos presidentes nacionais dos cinco partidos que estão compondo esse movimento O PT, PCdoB, PDT, PSB e o PSOL, lá na sede nacional do PSB E lá naquele momento onde reafirmamos a formação de um movimento em direção à defesa da nossa democracia, à defesa da nossa constituição E também à denúncia ao processo de violência, de fascismo que está acontecendo no nosso país, para o mundo Era mais do que necessário, mas estávamos muito confiantes que esse habeas corpus ia ser cedido Concedido, como todo cidadão tem o direito de ter E fomos surpreendidos com essa pressão inimaginável do chefe das forças armadas Um empadamento claro que houve naquele momento Com o apoio da Globo Onde, mais uma vez, de forma muito forte, sem dúvida nenhuma, influenciaram diretamente na decisão daquela corte O brasileiro adora direito comparado Adora fazer comparação com o que há, talvez, de referência para o mundo Mas nós nunca vimos, em qualquer outra corte do mundo, em país civilizado A gente ter uma corte com aquele tipo de transmissão E um verdadeiro show para fora, para saber quem vai aplaudir ou quem vai vaiar decisão de magistrado Então, a gente realmente está vivendo um momento difícil no país Onde as instituições acabaram perdendo o seu foco E muitos, em vez de vir para a política, vir para o voto, vir disputar o mandato Querem fazer a política com as suas ideologias dentro das suas instituições Que elas não foram criadas e não estão lá fortalecidas em tese para isso Então, o PDT, não só com todos os partidos que estão aqui, vão resistir Os deputados da oposição estão todos indo para lá Daqui a pouco estamos embarcando também E iremos estar juntos Não é apenas do presidente Lula Mas estar juntos pela nossa Constituição Pela nossa democracia Porque hoje estão prendendo, não é o Lula Hoje estão tentando encarcerar o direito de você opinar O direito de você participar, o direito de você ter lado Hoje no Brasil, se você não tiver o lado Que a grande elite ou os grandes formadores de opinião querem Você pode ser esculachado, pode ser alvejado Pode ser agredido no meio da rua Isso é um absurdo No momento importante do século XXI A gente ainda está discutindo o direito de ter lado O direito de opinar Não tenho dúvida que essa decisão, além de assodada Do juiz Sérgio Moro É uma decisão orquestrada, preparada O tribunal mal emite a carta E em 15 minutos depois Ele está lá com uma sala de estado maior pronta Cheio de contradições Na decisão dele da prisão Contradições essas que diz Que ao mesmo tempo que ele é um cidadão comum Que tem que ser tratado como todos Ele faz lá grandes recomendações Para fazer aí um tratamento diferenciado A um preso que ele mesmo, como ele mesmo diz Que tem que ser dado O tratamento que tem que ser dado Uma sala de estado maior Então o Sérgio Moro, ele passou dos limites E logo na véspera de filiação partidária É óbvio que ele podia ter Depois da publicação Ter esperado o final de semana E ter pelo menos fingido Que ele ia preparar essa decisão Mas a pressa era tão grande Por quê? Porque justamente na reta final da filiação Eles conseguem desestabilizar o play Desestabilizar o processo Que ninguém mais nem sabe Se vai ter eleição nos próximos meses Porque a gente não sabe nem o que será o Brasil Depois de 5 horas da tarde Porque o que foi dito aqui pelo PSOL E todas as forças Está mantido O presidente Lula A decisão política da militância É se enquartelar É ir lá para dentro E chamar o mundo para cá Para olhar o que realmente está acontecendo E vamos ver E que seja para que o ministro Marco Aurélio Dentro da sua ADC Ele ainda hoje consiga Dar esse clima De pelo menos estabilidade Dando essa liminar E garantindo não apenas o presidente Lula Mas para que todo cidadão Possa se confortar E possa se assegurar No artigo 5º da Constituição Onde é bem claro Que todo cidadão Ele tem o direito de se defender E ele é inocente Até que se prove ao contrário No caso, na última instância Então, vamos estar vigilantes E juntos Para defender a nossa democracia Obrigado